Corram para as montanhas, o apocalipse dos animes está acontecendo Crunchyroll derrubando vários fansubs e sites, o que eu acho disso E vou ler também os melhores comentários da galera sobre o assunto Se lê que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão, acho que a grande maioria tá meio puto, tá tudo bravo Crunchyroll derrubando vários, vários, vários sites e fansubs Por conta, lógico, de uma concorrência, digamos, injusta E isso vem acontecendo toda essa semana Os seus sites favoritos, onde a galera corria pra assistir o anime semanal Aquele lançamento, simplesmente foram derrubados Alguns estão ali na corda bamba, não sabem se vai cair Será que ela acertou em derrubar esses sites? O que ela ganha derrubando eles? Será que a galera vai começar a assinar a Crunchyroll? Será? Bom, vendo toda a mobilização da galera nos grupos que eu estou Nas páginas, no Twitter Eu fiz uma votação pelo site lá Pra ver o que a galera achava, se elas concordavam Eu coloquei três opções de votos que já vamos falar delas rapidinho Primeiro eu queria dar o meu ponto de vista Sobre o que a empresa fez, sobre a Crunchyroll fez Do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de uma empresa se manter no Brasil Ela está certa ou ela está errada? Ela está certa, tá galera? Ela está certíssima Ela paga os seus direitos de uso de imagem dos animes, dos royalties Eu não sei como é que funciona essa parte de licenciamento dos animes pra serem exibidos aqui Então ela tem custos, tem funcionário, tem estrutura Pra oferecer um serviço pra você usuário Um serviço bom, um serviço digno? Bom, aí depende de cada usuário tirar essa conclusão Eu sou assinante da Crunchyroll, ok? Agora falando eu também como usuário Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não assisto animes também, sites e fansubs Eu assisto sim, principalmente meus clássicos lá Eu sempre reassistia por esses sites Fazia bastante uso Às vezes baixava pra me assistir lá no meu DVDzinho, colocava no USB Então eu fazia uso sim Eu como usuário, lógico que não gostei de ver vários sites caindo Um trabalho pesado aí da galera do fansub que legendava, né? Trouxe Como eu disse galera O principal, o nosso mercado de mangás aqui no Brasil Ele nasceu basicamente baseado em fansubs Esse pessoal tem uma importância muito grande pro nosso mercado de mangás Porque nos anos 2000, não tinha como saber o que o público gostava O público brasileiro Lógico, nossos gostos são diferentes do pessoal lá do Japão Então as editoras se valiam do que pra lançar as obras aqui no Brasil? O que estava bombando nos fansubs Na época da fita cassete Alguns fansubs, eles simplesmente doavam Alguns vendiam E eu lembro muito bem que aquele DVDzinho também que eu comprava ali Que estava em alta, todo mundo comprando Era justamente o mangá que chegava nas prateleiras aqui pra gente Então o fansub tem uma importância enorme pra história do anime aqui no Brasil Mas, como eu disse sim, a empresa está certa Alguns fansubs se utilizavam da legenda da própria Crush Pra colocar os animes lá Então eles só pegavam a legenda pronta, colocavam e subia Outros não Outros tem todo o trabalho de tradução, montar, tudo certinho Só que a Crunchyroll não peneirou Derrubou todo mundo Independente se estava utilizando a legenda dela ou não Se tinha anime do catálogo dela ou não Ela derrubou Isso vai gerar receita pra Crunchy? Não vai Vai gerar pelo contrário Vai gerar uma raiva do pessoal O pessoal vai ficar com raiva Geralmente quem consome os sites de animes online É geralmente uma galera mais nova Uma galera que não tem condições de manter mensalmente uma assinatura Ou que simplesmente não quer pela comodidade Tá ali na hora, acessar qualquer lugar, não quer pagar Independente de qual tipo de uso ou da sua capacidade financeira Era muito assistido, muito visualizado Os sites de animes tinham basicamente também dois problemas em comparação ao Crunchy Como eu disse, eu sou assinante Eu gosto do conteúdo da Crunchy Talvez faltam alguns recursos de melhoria Como por exemplo, pular a abertura, pular a intro dos animes Seria muito bom se eles fizessem isso Se eles separassem também o catálogo de lançamentos ou de animes de uma forma melhor Um pouquinho confuso quando você tem os lançamentos, os mais assistidos Tem que melhorar bastante a Crunchy Não nego isso, tem que melhorar bastante Porém os sites de animes, como eu disse, tem dois problemas bem sérios O primeiro Se vocês procurarem aí, denúncia de canal de animes Tem um site bem famoso Que já foi denunciado aqui no YouTube Procurem depois, denúncia site de animes Eu não vou falar o nome aqui também Porque não precisa, mas depois vocês podem procurar Que o que o pessoal fazia, o que? Quando você clicava naquele Sabe aquela propaganda? 3, 2, 1 Você apertava Aí ele ficava mais 5 segundos Você apertava o X e aí começava o teu anime favorito Isso daí roda um vídeo por trás Um vídeo do YouTube Onde os donos desses sites Eles ganham uma monetização, o AdSense do YouTube Então você pega vídeos com 1 milhão de visualizações Com 2 likes e 0 comentários Então é uma martimanha bem ruim pra gente Que é criador de conteúdo Porque esse dinheiro que eles tiram do AdSense É de uma forma ilegal Uma forma injusta Comigo, por exemplo Ou com o seu criador preferido aí Que tem todo o trabalho de gravar, de editar Esse valor poderia estar vindo pra gente Que faz um trabalho sério Esse é o primeiro problema O segundo é um pouquinho mais sério Que é o uso da sua CPU Pra mineração de criptomoedas De bitcoins, exatamente Então quando tá rodando o teu anime preferido naquele site Os caras tão minerando bitcoin Usando a sua CPU E essa é verdade Podem procurar aí essa denúncia Vocês vão ver que é real Mas até aí tem gente que também não se importa Ok, eu quero assistir meu anime Deixa os caras usar minha CPU Também não importa com você criador de conteúdo Você quer assistir Ok Mesmo assim Do ponto de vista A Crunch está certa Então deixa aqui Dois comentários Ela está sim certa Do ponto de vista empresarial E eu Claro Como um consumidor Desse tipo de produto Não gostei Não queria que tirassem isso É como por exemplo Tirarem O pessoal que faz gameplay de jogos As produtoras tirarem Só porque os caras jogam o jogo inteiro E tem o jogo completo no YouTube E você não precisa comprar o jogo Pelo contrário Eles usam isso De veículo de divulgação Então esses sites também O pessoal vai lá Assiste Ah é legal Vou continuar assistindo Não sei se isso vai aumentar a receita da Crunch Eu acho que foi um pouquinho Mais do que se esperava Eu espero que isso não aconteça com as editoras Já teve algumas editoras Já teve algumas editoras que entraram Principalmente na parte de quadrinhos Derrubando alguns sites que disponibilizavam quadrinhos As HQs Pode chegar também nos nossos mangás Já aconteceu há um tempo atrás E se chegar o bicho vai pegar Vou colocar aqui agora os principais comentários Da postagem que eu fiz na comunidade Onde o pessoal votou Se achava certo Se não achava Os principais comentários são os que tiveram mais like Então o pessoal teve mais engajamento lá Então eu coloquei o seguinte O apocalipse dos animes está acontecendo Crunchyroll derrubando vários sites de fansubs Por isso pergunto o que vocês acham disso Novamente eu pergunto O que vocês acham disso Podem deixar nos comentários também a sua opinião Que eu quero saber o que vocês acham Mas bem, coloquei três opções Coloquei justo Pirataria é crime Na outra eu coloquei Truco lento Não sei se eu não tirei truco lento Truco lento Quero sites de volta E a terceira opção Não me importa Tivemos o seguinte engajamento aqui do pessoal Foram 3.800 votos 73% das pessoas Colocou que foi truculento Que era o site de volta 16% votaram que pirataria é crime E 11% não se importam Então eu vou começar falando aqui um pouquinho Dos comentários do pessoal Começando aqui pelo João Paulo CS Que foi o que teve mais Mais likes aí no seu comentário Que ele disse o seguinte Se eles estivessem tirando apenas Os animes que eles detêm os direitos Tudo bem Mas não Eles estão derrubando todos os sites Que foi o que eu disse E é verdade né É justo até Porque tem sites que não tem nada a ver E estão entrando na dança também Depois tem um comentário aqui da Beatriz Fonte da Bia Pra quem não sabe É a nossa ADM lá do grupo Do WhatsApp Do manga aqui Queria até dar os parabéns Pra ela Porque aguentar aquele bando De gavião O dia inteiro Chavecando ela Não é fácil Ela disse aqui ó Acho que a Crunch Está monopolizando tudo Afinal Quem não tem condições de pagar O que que faz né É engraçado que meses atrás Tudo da Crunch Era gratuito Agora o povo Tem que pagar Como eu disse Como eu disse Não vai gerar receita Eles tirarem esse site do ar Porque o pessoal Já está achando Uma outra forma E vai voltar esse site Daqui 2, 3 meses Isso volta Tem brasileiro Precisa ser estudado Galera Olha só Já tem gente subindo Os views animes Aí no next video Puta que Agora a galera Tá perdida Esse pessoal Não tem o que fazer Galera é tudo doida Depois tem do Tio All Might Ele colocou isso aqui Cara Isso é foda Porque tipo E quem não tem Nem um centavo No bolso Tipo eu 0% de condição Pra dar de mamar A Crunch Ou Netflix Então vamos supor Que todos os sites Caíram pra sempre Os que tem grana Vão continuar a assistir E boa Só que tendo Que pagar O que eles Poderiam acessar De graça O que faz muita diferença E nós que não temos Nem onde cair mortos Aonde ficamos É então Tio All Might Esse ponto É um ponto interessante Mas o fato De você ter dinheiro Não quer dizer Que uma empresa Não pode continuar existindo Ela É uma Como eu disse É uma concorrência injusta Tá galera Não todos os fansubs Tem fansubs Que são A pessoa trabalha muito Mesmo pra traduzir Com animes Que você nunca ia achar Que ia vir aqui pro Brasil Eu sou muito grato Aos fansubs Principalmente no meu início De carreira Lá nos anos 2000 Sem eles eu não teria Por exemplo Assistido os movies De Rio Hakusho Aquilo só tinha em fansub Em fitas de videocassete Mesmo assim A Crunch Ela paga esses direitos E é complicado mesmo Mas Eu já expliquei Anteriormente Como é que funciona A parada Aí tem o Lucas Aqui É uma questão complexa Por um lado A ética Afirma que a Crunch Hall está certa Pois o site Investe dinheiro Pra licenciar produtos O problema É que além de ser Um serviço pago Tem muita gente Que não pode pagar O acervo É muito limitado Nisso eu concordo Nem Dororo tem Ou mesmo os clássicos Poderiam ter mais clássicos Na Crunch Hall Tem que ter clássicos Não tem galera Puta Não tem Yu Hakusho Sei lá Tem Dragon Ball Z Você vai assistir Fair Tale Tem a segunda temporada Do episódio 100 Pra frente Então umas coisas Que não dá Continuando Eu perdi o link Do raciocínio Vamos lá E fica difícil Realmente Pra quem gosta Desse meio Além disso Tem muita gente Que conhece animes Começa a interessar Por animes Por causa Desses sites piratas Sem dúvidas A Crunch Hall se beneficiou Com isso Por exemplo Eu mesmo assinei Crunch Pra poder ver Dragon Ball Super Pra ver mais rápido Com uma resolução Melhor E sem anúncios Mas Isso foi lá Pelo episódio 70 Pra mais Se eu não tivesse Me interessado antes Pelo Dragon Ball Super Eu não teria assinado Em todo caso É algo muito complicado Por um lado Achamos que sim Ela está certa Pelo lado de ética Moral Ou sei lá Como você interpreta isso Mas pelo lado fã Sentimos uma dorzinha no peito Depois temos o Rorono Azuro A 15% de poder Nem todo mundo Tem condições De pagar Site pra ver animes Olha galera Se você for ver É um custo bem barato O Crunchyroll Não tem um custo Tão elevado Mas eu concordo Tem gente aí Que não trabalha ainda Que não tem condições Às vezes pode fazer falta Esse dinheiro Pode ser aquele mangazinho Que você compra todo mês Pra sua coleção Mas eu tenho certeza Que você vai Vencer na vida Pra conseguir assinar Todos os sistemas De streams aí Aí agora o Alan Lima O pior que derrubar Sites de anime Vai ser acabar derrubando A comunidade inteira Que cresceu Graças aos sites Tenho certeza Que pelo menos Os 95% Das pessoas Que hoje Assistem anime Foram graças A esses sites E oportunidade De poderem ver Lá de graça Eu mesmo Quando comecei A assistir anime Lá por volta Dos meus 11 Ou 12 anos Se tivesse que pagar Pra assistir Não teria criado Essa paixão Que tenho Pelos animes Hoje Infelizmente Vim de uma família Que não tem condições Pra pagar algo assim Na minha opinião Derrubar os sites De anime É o mesmo Que acabar Com a comunidade Como um todo Isso é muito Filha da pen É então Aqui o pessoal Tá reclamando Muito dessa parte Da condição financeira Que não tem Não consegue Mas eu acho também Que é um pouco Desse apego Você vê ele Com 11 12 anos Começou a assistir Tem todo esse costume De assistir em sites De animes E Acaba caindo Nisso daí galera É complicado mesmo Tem um aqui Do Kelly Do Aldar Rock Não sei como É que pronuncia Isso aqui não Aí colocou Propriedade intelectual Não existe E eles estão Acabando com a concorrência Assim não terão Motivo algum Pra melhorar Seu péssimo serviço Bom comentário Se não tem concorrência Não tem porque melhorar Não é verdade Concorrência te obriga A sempre evoluir A sempre melhorar Como por exemplo Podemos ver É a Netflix Começou sozinha Bombou Só tinha uns filmes lá Que você nem conhecia Os filmes dos anos 90 Hoje Tá concorrendo aí Dez indicações Ao Oscar Eu só investi Em produções Hollywoodianas Com atores famosíssimos Séries Fantásticas Eles correram atrás Pra evoluir Porque entrou Amazon Prime Entrou outros sistemas Pra combater ele E eles não queriam ficar Pra trás Crush e Roll Hoje não tem Um concorrente altura Que obrigue eles A melhorar o serviço Como eu disse Já Ter uns pontos ali Pra melhorar Bastante Complicado galera E pra fechar O melhor comentário De todos Que é o do Monkey D. Luffy Pirataria Não é crime Assinado Rei dos Piratas Então é isso galera É complicado mesmo Eu sei que vocês Estão tristes Mas como eu disse Tem lá no X Vídeos Vai lá assistir Os animais Vai te rentar Lá né Tô ligado Mas Vai voltar Isso aí difícil Não consegue Para o brasileiro A internet Vou esperar Dar aquela baixada Depois o pessoal volta Duvido Que a Crunch Consiga Manter Essa caça As bruxas Por tanto tempo Assim Mas entendam Uma coisa Se a Crunch Conseguiu derrubar Esse site É porque ela tem Um eliminar Da justiça Se a justiça Validou É porque É legal Então Infelizmente é isso Por enquanto Vamos ter que nos virar Para assistir Os animes Que tanto gostamos Que não tem disponível Lá no seu catálogo Eu Sou Solidário Total Com os fansubs Se alguém for De algum fansub Deixa seu comentário Aqui também Eu queria ouvir A opinião de vocês O que vocês acharam Sobre isso Não esquece De deixar o seu comentário Sua resenha Gostou Não gostou Pode detonar Pode elogiar Fiquem a vontade O canal é de vocês Compartilhem esse vídeo Aqui com seus amigos Manda o like Se você não se inscreveu Ainda já se inscreve Não esquece de se inscrever Mas Por enquanto é só Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui